Todo mundo já está cansado de todo começo do ano virar recebendo o boleto do IPVA. Porém, para as pessoas com deficiência, o buraco ainda é mais embaixo. Muita gente, quando foi consultar o valor venal do carro, descobriu que ele está ultrapassando o limite de R$100 mil, que dá direito à isenção do imposto. E aí tem que fazer o quê nesse caso? Não tem o que fazer, você deve aceitar eu pagar, qual que é a melhor atitude a se tomar? É isso que a gente vai ver hoje da forma mais transparente e realista possível. Mas antes, não se esquece, deixa o seu like aí no vídeo para me ajudar, se inscreve no canal para receber nossos vídeos diários sobre o universo PCD e bora rodar a vinheta. Aqui no canal a gente tem um parceiro, então essa é uma indicação minha para você que precisa de ajuda em qualquer coisa relacionada à pessoa com deficiência. Por exemplo, você quer ver se você tem direito à isenção do IPVA, seu carro passou lá dos R$100 mil venais e você quer entrar com processo jurídico, quer vender seu carro antes dos 4 anos, chama no WhatsApp o consultor PCD, verifica essa possibilidade, troca uma ideia lá, tira sua dúvida, o número está passando na tela e também está na descrição para você copiar, só chamar que vai ser um prazerzão atender você. Em São Paulo, para que o carro tenha direito à isenção do IPVA, por mais que proporcional, ele deve custar no máximo R$100 mil. Convenhamos que para os aumentos que a gente teve nos carros, esses R$100 mil é um absurdo, é um valor muito baixo, visto que carros que custavam R$60 mil, hoje em dia alguns ultrapassam facilmente os R$100 mil. Então, esse é um limite difasado que claramente não acompanhou a realidade financeira do mercado automotivo. E muitos inscritos me enviam mensagens aqui, semanalmente, falando que o carro ultrapassou os R$100 mil, e se tem alguma forma de recorrer nesse tipo de caso. Pessoal, sinceramente, a única forma de recorrer nesse tipo de situação é de maneira jurídica. E aqui eu vou te falar a realidade de como que estão os processos para a isenção de carros acima de R$100 mil. Só para te lembrar, eu tenho uma parceria com o Instituto PCD, que eu comentei no começo do vídeo, que tem um time jurídico, e lá a gente abre processos judiciais, mas sempre jogando limpo com o cliente. No caso desse tipo de isenção, você não vai abrir o processo com 100% de chance de vitória. Se algum escritório te falar isso, está te enganando. Existem comarcas que estão aceitando a isenção acima do teto, e tem comarca que não. Resumindo, apesar da situação absurda que a gente vive com esse limite baixíssimo, ainda vai depender da opinião do juiz. Ah, Madrano, mas como que estão os processos que o consultor PCD está abrindo? Se a gente for colocar em percentual, a gente pode dizer que a maioria está ganhando, principalmente aqueles que tinham a isenção e acabaram perdendo por conta do aumento do valor dos carros. Está, inclusive, passando na tela uma imagem de um dos processos que foram ganhos no mês passado. Esse da imagem é de um Chevrolet Tracker, mas sempre lembrando, depende do entendimento do juiz. Espero ter esclarecido essa dúvida e sempre mantenha os pés no chão na hora de pensar em abrir um processo desse tipo. Conversa com o escritório de confiança, pede instrução, tira a dúvida, enfim, não saia abrindo sem pensar. Se você quiser conversar com um dos advogados do consultor PCD, sem compromisso, o número está na descrição do vídeo para você chamar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 100% online. Se você tiver interesse, só chamar lá sem compromisso nenhum. Eu espero que a informação tenha te ajudado de alguma forma. Se possível, já deixa o seu like, se inscreve no canal e por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo e nós nos vemos novamente amanhã. Eu espero você. Até mais.